O Sporting não está no melhor momento, ao nível de resultado final concordo, ao nível daquilo que é a qualidade de jogo, acho que o Sporting talvez esteja até neste momento ou nesta fase da época a fazer ou a praticar o melhor futebol e não provoque esse desconforto só a equipas do nosso campeonato, vimos ainda num passado muito recente aquilo que eles fizeram com as Juventus, com a nossa ambição, com o nosso querer, com o nosso registro do que é ser jogador de vitória, não tenho dúvidas também que nós vamos criar problemas ao Sporting amanhã. Jogamos em casa, vamos ter um bom ambiente, os sócios, os adeptos, os apaixonados pela vitória não falham nestes jogos, nunca falham, mas mais neste, criam aqui um ambiente difícil para os adversários e nós contamos com tudo isso. Também não estamos a passar neste momento a melhor fase ao nível que é o resultado final também, porque ao longo destes 4, 5 jogos que a gente tem tido e que não tem tido, o melhor resultado final, talvez só aqui com o Passos, é que eu senti que o Passos possa ter sido melhor do que nós, porque noutros jogos nunca nos sentimos inferiores, com algumas limitações que são bem visíveis. Pensarmos que estamos há 4 jogos sem ganhar, o que é que isto nos ajuda para o jogo de amanhã? Nada, nada. Já temos a noção que vamos ter dificuldades pela qualidade, pela competência do Sporting, pelos atletas que o Sporting tem, não nos desgastar com mais nada, focarmos só no jogo de amanhã, acreditar e queremos muito ganhar o jogo de amanhã e somar mais 3 àqueles que nós já temos.